tudo me assusta a pessoa veio e fumou e outra coisa o fã vem falar comigo toma choque em avião tomo muito choque viagem para os Estados Unidos uma vez fui para o Japão tomei tanto choque que eu falei nunca mais é a nossa hipersensibilidade eu não ia mais ao banheiro eu pego nas coisas eu tenho que botar uma luva eu botava uma meia eu pegava meia você lembra que a Varig dava meia eu botava aquilo e ia para o banheiro a pessoa falava louca mas eu fazia assim eu dou tapa e carrinho no mercado eu morria eu tenho choque de coisa metálica e a gente queima coisa já estou vendo o que é e os cabelos para cima estática total é estática e aí quando a gente raspa o pé assim num tapete que a gente pega é um choque e aí a copinha eu vivo tendo choque aquela mais felpudinha também vai levantando os cabelinhos vai levantando dependendo da lã aquilo tem uma eletricidade esquisita e vai me afligindo me aflige de um jeito que eu eu vou ficando assim o passeio não é mais legal não é todo TDAH que tem mas tem inclusive já em Minas está funcionando que é o girassol você ter um o crachá eu comprei no negócio do do Van Gogh que eu pensei eu vou botar mas a gente como não sabe não mas você tem que ter uma declaração médica tudo direitinho porque agora já tem o crachá porque o TDAH que tem essa hipersensibilidade de som de não sei o que ele tem o direito no aeroporto naquela aquela confusão toda de ir para uma sala especial com menos com menos hiperatividade gente é um sofrimento não sabia que bom que você está falando isso porque quem está assistindo em Minas já está funcionando tá vai já é lei então você usa aquilo você tem direito a algumas coisas assim lugar especial a fila porque fila é uma coisa para a gente complicadíssima para ficar na fila eu tenho que ficar meditando aí quando a pessoa fala se ela não vai andar é porque eu estava em outra dimensão em outra dimensão entendeu eu falo ah pois não obrigado assim porque eu faço tudo para ficar quietinha no furo fila eu não faço nada disso mas eu tenho todo um trabalho para ficar ali porque o pezinho já quer não dá vocês gostam de copo e de sapato? copo e de sapato porque eu faço uma relação entre copo e sapato quem gosta de sapato eu gosto muito de sapato gosta de copo porque a gente gosta eu acho que é do design do design não copo para mim eu adoro copo eu compro às vezes não precisa eu estou sempre comprando copo eu sou meio acumuladores eu confesso eu estou trabalhando tanto isso mas isso é um impulso eu olhei de lado assim tinha umas coisas que eu disse eu vou comprar uns incensos uns negócios quando eu olhei tinha um caldeirão quase assim já tinha tudo demais aí eu fico assim não é porque eu preciso disso se eu esticar o braço tem que ter aqui se eu fizer isso tem que ter aqui do lado para poder fazer é quase um fronte que a gente faz não é a gente não faz um bunker assim é como se fosse um isolamento um isolamento de conforto de conforto exatamente o que você precisa está ali então pessoas entendam a gente uma blindagem por isso que eu estou falando não são todas as pessoas todos os ddhs que tem mas se tiver a hipersensibilidade sonora eu estou falando isso eu estou ficando embargada eu sei e de pele porque é a primeira vez que eu estou sentada com pessoas que tem a mesma coisa que eu oh meu amor não e eu estou falando isso e estão legitimando sem achar a gente está discutindo isso legal torna a dizer não são todos mas os que tem isso incomoda muito aquilo que eu falei as pessoas falam mas eu vou se eu for para um hotel fazenda não tiver ar eu ligo o ventilador pra me concentrar naquele barulho do toco toco pra não ouvir o sapo e as pessoas que trabalham com a gente obrigada meu amor as pessoas que trabalham com a gente as pessoas que são da família não entendem imagina você discutir relação com seu marido e ele dizer mas eu disse isso pra você você diz não disse não e a pessoa disse e parece que é um descaso então isso parece que a pessoa tá desfazendo do outro ou então o outro o outro põe tipo assim, tá de sacanagem com a minha cara, eu tenho uma coisa acontece no meu trabalho e tudo, eu falei gente, eu falei isso, perdão, não lembro mas eu tenho uma lei com quem trabalha comigo todo mundo, eu digo, olha só, você não pode ser vítima de mim, tá, deixa eu te explicar tudo que você tiver que autorizar o meu financeiro principalmente, eu digo, olha você só autoriza se você puxar e eu botar o ok porque várias vezes eu disse assim mas quem me autorizou isso? ela disse, foi você Fabi, eu falo pra ela assim só fala comigo com jeito, porque eu vou ficar muito humilhada e muito envergonhada, então tu pelo menos fala assim, devagar esse aqui, fala pra mim tá bom meu amor, obrigada e quando eu vejo, não, realmente eu falei, perdão mas eu não lembro, eu não computei eu respondi, mas não computei agora engraçado que isso funciona pra tudo, mas na hora que a gente tá, eu por exemplo na minha vida profissional não passa nada, não passa e o povo acha que a gente é louco não, e parece que a gente está diminuindo as outras áreas do nosso trabalho exatamente não, não, não é não é, é porque a gente inclusive entende que essa área mantém os outros afetos mantém bem as outras coisas por exemplo, relacionamento afetivo novamente, só completar o raciocínio guarda aí, relacionamento afetivo o que que acontece quando a gente tá exercendo um talento genuíno no meu atendimento ou coisa ligada a comportamento no seu atuação libera uma substância chamada dopamina que dá o prazer então o exercício do talento leva a esse estado como se fosse uma droga só que tem que ser uma droga do bem e você continua se testando e ticando coisas porque eu adorava eu adorava chegar a exaustão e eu na exaustão eu era melhor por quê? porque você o organismo interpreta que você tá exausta libera cortisol libera noradrenalina e você só para quando capota e se for no seu talento essencial dopamina então é uma revoada no seu cérebro que você fala assim eu quero viver aqui só que tem que eu não quero viver na exaustão mas eu quero viver aqui então assim esse exercício e as pessoas falam assim mas como você é TDAH e você fica duas, três horas numa consulta você resolve tudo você dá o diagnóstico você super sem foco eu falo assim porque é o meu hiperfoco eu pelo menos eu paro eu posso ficar horas admirando uma pessoa talentosa eu adoro fazer conexões eu adoro levantar assim tipo eu nunca fiz monólogo porque eu gosto do jogar do to play do olhar da divisão o monólogo me deixa um pouco o monólogo para você teria que ser quase como o Paulo Gustavo fez hiperativo você sabe que eu nasci no mesmo dia que ele né ah é isso por muito tempo foi uma coisa e agora por sinal os meus aniversários eu estou começando a ter um respiro melhor para olhar mas assim saber que ele não está aqui para eu dar o parabéns a gente não era muito íntimo não éramos muito próximos mas a gente como colega a gente se encontrava a gente se admirava se admirava e a gente se reconhecia porque eu acho que a gente tinha essa coisa duas palavras que a gente dissesse era uma gargalhada porque a gente entendia o olho da doideira o Paulo Gustavo ele fez uma revolução no humor infringindo a velocidade então ele falava coisas muito sérias né era comédia comédia mas ele falava a verdade que a pessoa ria ele deixava o recado depois em casa a pessoa falou assim mas aquele cara nossa isso não é essa ferramenta é velocidade é tempo é tempo é tempo mas você estava me perguntando não eu estava falando sobre a questão afetiva porque às vezes assim em relacionamento afetivo as pessoas me questionavam muito assim por que que no seu trabalho você é tão dedicado você faz tão centrado e aqui e eu e até hoje foi difícil encontrar alguém que realmente entendesse e respeitasse esse lado meu não a gente te encontra muito mas gente que fica comparando por que que com os seus pacientes ou por que que no seu trabalho você é organizado e por que que comigo você não é assim e a pessoa se sente preterida é lógico e não é desprestigiada como se a gente tivesse ah tá ainda mais na minha posição de ser artista porque parece que eu sou egóica parece que eu estou num lugar de não estar prestando atenção no que você está falando porque eu não quero e é sofrido quando você joga na minha cara que eu não prestei atenção no lugar onde eu quero ter uma lista onde eu sou boa em tudo sabe por mais que eu seja não tão boa dona de casa mas eu adoro delegar a função pra que as coisas aconteçam no Natal por exemplo todo mundo tem a roupinha certa e as coisas não podem sair muito do lugar e aí depois agora que os meninos cresceram mais eu me manquei porque tinha carrossel era causa do Macaulay Culkin né eu me manquei que cresceram esqueceram de mim então eu não me mancava então eu fazia aquela ceia eu queria todo mundo com a roupinha eu cheguei a fazer não aquele ugly sweater porque é muito quente mas eu fiz a camisa com o Feliz Natal então assim depois eu me manquei que um não vinha mais tava namorando que eu sofro da síndrome do ninho cheio não é do ninho vazio porque a vida todos os meus filhos estiveram morando longe dessa vez agora a minha casa é o warm up do Rock in Rio que a casa fica lotada virou um clube de campo pra eles com seus quartos suas presenças mas é assim que a gente é feliz e funciona porque a gente tem a gente tem exatamente a gente consegue fazer os nossos esquemas exato e agora eu estou mudando alguns esquemas porque eu acho que faz parte da nossa evolução que a gente tem que ter a plaquinha em obras eternamente pra mim é assim em reconstrução em reconstrução mas os relacionamentos são muito difíceis eu tenho muita tristeza é uma coisa que eu sofro muito, muito, muito e eu acho que o Paulinho que trabalha comigo Paulinho eu te amo muito porque eu sei o quanto você faz o melhor que você pode mas eu é assim é como se ele fosse meu segundo cérebro então eu fico me lembra disso me lembra disso e eu escrevo pra me lembrar disso também mas ele acaba me lembrando só que tem coisas que a gente não consegue por exemplo aniversários eu adoro o meu aniversário eu amo o meu aniversário qual mês do seu aniversário? é 30 de outubro é 30 de outubro é verdade não, escorpião escorpião é escorpião ascendente em aquário pra vir dar uma segurada isso, isso né então eu sou escorpiana de 30 de outubro com ascendente em aquário mamãe é 31 é dia das bruxas dia das bruxas mas é uma bruxa do bem uma bruxa boa mas é poderosa controlada então eu eu fico nessa assim de conseguir lembrar da data de outras pessoas porque por exemplo Ingrid Guimarães minha amiga Ingrid fica triste real quando você não liga quando a gente não lembra mas ela praticamente ela também não lembra muito do meu porque ela só lembrava do de Paulo Gustavo e toda a vida é claro eles tinham uma relação muito maior mas eu ficava sentida também quando todo mundo só lembrava do dele não lembrava do meu e graças a Deus ainda continua assim graças a Deus mas agora muito lembrado e celebrado e toda vez que eu lembro do meu aniversário agora eu fico mais feliz você está comemorando por duas pessoas por duas pessoas tem muitos amigos queridos Rodrigo Fagundes acho que Natália Laje tem uma galera que faz no mesmo dia e eu adoro saber que a pessoa faz no mesmo dia e fico naquela vibe e eu não consigo todo ano lembrar e aquilo me dói tanto é uma dor porque parece que eu estou em dívida com a pessoa eu evito a pessoa eu fico sem querer falar aí eu fiz uma outra coisa eu falei não, eu vou ressignificar isso quando eu não lembrar do aniversário eu adoro dar presente sabe eu vou me fazer lembrar e do jeitinho que a pessoa gosta ver olhar aquilo é pra aquela pessoa não é um presente por presente é tipo aquela fita quando era baixo que a gente pegava aquela fita gravava as músicas que aquela pessoa gostava tentava tirar o intervalo da rádio isso mesmo e aí eu entregava olha como eu era maluca eu entregava eu pegava a caneta e rodava pra ficar bem aqui na marquinha porque quando a pessoa me devolvia a fita se fosse emprestado eu queria saber se ela tinha ouvido mesmo então tinha rodado e eu sou aquela pessoa que eu me preocupo com isso eu fico muito ficava muito triste então eu mudei o esquema e eu vou dar parabéns a você se já passaram cinco meses eu vou dizer olha só eu tô sendo bem sincera porque uma disfunção é uma coisa que eu tenho então você vai saber que eu tenho um afeto por você é real eu te adoro e que eu vou te dizer isso a qualquer momento se você não aceitar isso é uma questão sua não é mais minha a bola tá contigo agora outra coisa que eu lembrei aqui que é engraçado é dificílimo data pra mim é dificílimo gente é muito engraçado e eu tenho isso com data eu não me recordo de muitas coisas de data eu dou uma apagada tem coisas que eu apago que a pessoa diz você lembra quando não lembro não era dia tal foi feriado não sei cara também tem gente que eu lembro do rosto e o nome vem vindo a sua direção se for difícil o nome aí eu lembro porque eu relaciono com alguma coisa mas se for um nome mais comum eu não conviver muito com a pessoa eu fico morta eu fico assim lembro e eu vivo em várias cidades então as vezes a pessoa chega você não tá lembrando de mim eu digo teu Instagram é qual é teu nome no Instagram que é pra ver se a pessoa diz eu fico morta morta não eu faço assim eu falo assim olha eu lembro da última vez que eu te vi você tava com uma roupa rosa porque eu lembro não lembro eu lembro as vezes da roupa da fotografia mas não lembro do nome aí eu falo qual o seu nome mesmo desculpa eu lembro que eu encontrei com você e quando o cara é teu câmera anos e você tá acostumado vê-lo com aquele negócio aqui atrás de uma câmera quando ele te encontra ou de terno ou na praia você não liga e falar com você com a maior alegria do mundo eu também tenho essa dificuldade menina e agora com esse negócio da pandemia com aquela coisa da máscara não e parece que eu falava com as pessoas depois eu olho é verdade é verdade tem que ler os olhos é os olhos tem que ler os olhos e outra coisa também fica parecendo que você tá metido exatamente e você não quer falar com a pessoa teve uma coisa que a Xuxa fez era um programa dela que ela trazia pessoas pra que a gente reconheça eu acho que era um teste pra TDAH porque só pode pra torturar TDAH porque quando eu cheguei eu olhava aquela pessoa você sabia que conhecia não gente era muito engraçado aquilo queria me rasgar inteira por dentro e eu vou ficando fora de mim e eu fui surtando no palco e eu não sabia de onde eu conhecia só que uma era atendente da minha ginecologista o outro era um cara que eu adoro comprar tecido e eu ia sempre num shopping aqui ele cortava os tecidos pra mim eu pedia pechincha eu dizia vai pega um pedaço lá dentro daquele tecido um pedaço de pano que eu adoro minha avó também gostava muito de tecido e a gente ria brincava mas ele sempre estava com uma roupa eu acho que ele sempre estava com um terno muito elegante no Balagarden a gente vai lá também a gente vai lá também estourei o microfone é gente ele sempre está no terno isso e ele faz os ternos sofisticados isso mesmo eu adoro ele ele fica que você olha assim e eu toda vez ele era muito gentil comigo aí a Súcia botou ele com uma roupa tipo havaiano e eu tinha falado com ele dois dias antes foi inacreditável foi inaceitável eu olhei pra ele eu fiquei fora de mim que eu não reconheci não tinha que dar pista mas tinha que dar pista se falasse assim olha eu trabalho com é pedaços de vários tipos de roupas aí me dava dica eles não deram dica e o pior foi quando foi meu primo que era um primo distantão da família que fazia muito tempo que eu não via e eu assim no programa do Márcio Garcia aí depois eu catei uma coisa assim e eu consegui mas a gente também é muito observador e eu ia ser gongada nessa gente ela gosta de tecido gente eu adoro tecido será que essa também é do TDAH eu sei vou pesquisar texturas eu fui fazer na pandemia gente um curso de design de interiores olha que doida outro de pintura que eu não terminei não terminei copiei os cursos tentei mas não terminei porque ou tem tudo pra eu fazer ou eu me irrito se eu não achar os negócios bonitinhos que eu sou aquela que bota a mesa a mesa posta eu gosto de mesa posta aí tem que ter detalhes tem que estar estragramável estragramável porque parece que está organizável e a gente precisa organizar a vida externa porque melhora a organização mental você não tem uma coisa assim saber que eu boto a mão aqui tá aqui e dá uma alegria dá uma calma uma calma você vê uma coisinha bonitinha às vezes uma cor me tira eu fico horas a combinação de cores eu acho linda lindo eu não faço mas acho admirável quem faz é